Olá! Sejam bem-vindos ao canal AutoRoda. A Honda já oferece há algum tempo uma picape de porte médio com estrutura monobloco, a Ridgeline, que é exclusiva do mercado norte-americano e vem despertando bastante interesse. A boa notícia é que com o aumento na demanda por esse tipo de veículo, a picape passará a ser comercializada em outros mercados. Apesar de a terceira geração estar programada para ser lançada no próximo ano, será esta nova versão que transformará a Ridgeline em um modelo global. Enquanto isso, a atual segunda geração acaba de receber algumas atualizações, incluindo uma versão com visual esportivo, projetada para se destacar ainda mais diante da concorrência. Esse movimento da Honda busca não apenas ampliar a presença da Ridgeline em novos mercados, mas também oferecer um modelo competitivo em um segmento que está em crescimento, especialmente com a popularidade de picapes versáteis e com foco em conforto e tecnologia. A Honda Ridgeline se destaca por suas dimensões generosas. Ela possui 5 metros e 33 centímetros de comprimento, com um entre-eixos imponente de 3 metros e 19 centímetros. Sua largura é de 2 metros e a altura chega a 1 metro e 78 centímetros. Apesar do tamanho, o peso é surpreendentemente leve, com 1.942 quilos, o que a torna mais leve que uma Fiat Toro Ranch com tração 4x4. Em termos de capacidade, a caçamba comporta 1.045 litros de volume e oferece uma excelente capacidade de carga, suportando até 950 quilos. Esses números reforçam o caráter prático da Ridgeline, que alia suas dimensões robustas a um desempenho funcional, ideal para aqueles que buscam uma picape que equilibre espaço, leveza e capacidade de carga sem abrir mão da dirigibilidade. Externamente, embora a Ridgeline não seja tão arrojada quanto a Hyundai Santa Cruz ou a Ram Rampage, ela possui um design atraente que certamente chama a atenção. Na dianteira, destaca-se pela grade em Black Piano, entradas de ar integradas ao para-choque e um conjunto ótico Full LED adaptativo, que garante maior eficiência e modernidade. Nas laterais, a Honda opta por detalhes refinados, como molduras cromadas nos vidros e maçanetas, além de rodas de liga leve de 18 polegadas em tom grafite, que adicionam um toque sofisticado ao visual. Na parte traseira, a Ridgeline exibe duas saídas de escape marcantes, um para-choque robusto de ferro com acabamento matte e lanternas Full LED, reforçando o aspecto robusto e ao mesmo tempo moderno da picape. Esse conjunto estético combina elegância e funcionalidade, tornando a Ridgeline visualmente impactante, mesmo sem ser tão radical em seu design. No quesito motorização, a Ridgeline conta com uma única opção de motor, o mesmo que equipa os SUVs de grande porte da Honda no exterior. Trata-se de um velho conhecido dos brasileiros, o motor 3.5 V6 aspirado, que também é utilizado no Accor. Esse bloco conta com injeção direta de combustível e roda exclusivamente com gasolina. Ele entrega potentes 280 cavalos de potência e 36,2 kgfm de torque. A força do motor é combinada com uma transmissão automática de nove marchas, equipada com conversor de torque, garantindo trocas suaves e eficientes. Além disso, a tração é sempre integral sob demanda, o que proporciona maior controle e aderência em diferentes tipos de terreno. Essa configuração torna a Ridgeline uma picape versátil e robusta, pronta para enfrentar tanto o asfalto, quanto trechos off-road, sem sacrificar o desempenho ou o conforto. O desempenho da Honda Ridgeline é bastante satisfatório, assim como nos SUVs e no sedã Accord, que também utilizam essa motorização da linha Earth Dreams. Mesmo rodando exclusivamente com gasolina, as médias de consumo são surpreendentemente boas para uma picape desse porte, o que demonstra a eficiência do conjunto mecânico. Com a introdução de modelos como a Chevrolet Silverado 1500, a Ford F-150 e até mesmo a Ram Rampage, todas com versões movidas apenas à gasolina, parece que o mercado brasileiro começa a superar o preconceito contra picapes com esse tipo de motorização. Esse movimento pode refletir uma mudança de mentalidade, onde o consumidor está percebendo que a tecnologia atual, aliada ao bom desempenho e a eficiência energética, pode compensar a ausência do tradicional motor a diesel, especialmente para quem busca versatilidade e conforto no uso diário sem abrir mão de economia. Quando se faz as contas com cuidado, percebe-se que a diferença de preço do diesel, que está consideravelmente mais caro atualmente, muitas vezes não compensa a economia de combustível em veículos grandes e pesados como picapes. A economia de consumo, embora presente, não é tão expressiva a ponto de justificar o valor elevado que se paga em modelos a diesel. Por isso, optar por uma versão à gasolina pode ser uma escolha mais racional e econômica, considerando o preço inicial mais acessível e o menor custo de manutenção. Já no interior, a Honda Ridgeline se destaca pelo alto nível de acabamento. Ela utiliza materiais de excelente qualidade, como o revestimento soft touch no painel e nas portas, que elevam a sensação de sofisticação. Esse padrão de acabamento supera o que é encontrado em muitos modelos comercializados no Brasil, destacando a atenção da Honda com detalhes e o foco em proporcionar uma experiência de conforto superior para seus ocupantes. O espaço interno da Honda Ridgeline é bastante agradável, acomodando confortavelmente até cinco adultos. Em termos de equipamentos, a picape é bem equipada, oferecendo climatização digital com três zonas, sistema start-stop, chave presencial e partida remota à distância. Os bancos dianteiros contam com ajustes elétricos, memória, aquecimento e ventilação, garantindo uma experiência de conforto superior. O painel apresenta uma tela TFT configurável completa, que fornece informações essenciais de maneira clara e acessível. Outro destaque é o teto solar, que proporciona uma sensação de amplitude no interior. O seletor de marchas, que agora é feito por botões no console, é uma novidade para a linha 2024, trazendo modernidade ao motor design. Além disso, a Ridgeline vem equipada com um freio de estacionamento eletrônico, um sistema de som de alta qualidade com conectividade Wi-Fi e um volante multifuncional, que permite acessar diversas funções sem tirar as mãos do volante. A central multimídia é outro ponto forte, contando com uma tela de 9 polegadas que oferece conectividade via cabo para Apple CarPlay e Android Auto. Também inclui uma câmera de ré e GPS nativo, o que facilita a navegação e aumenta a segurança ao estacionar. Esses recursos tornam a Ridgeline uma opção atraente para quem busca não apenas conforto, mas também tecnologia e praticidade no dia a dia. Quando se trata de segurança, os veículos da Honda disponíveis no mercado norte-americano costumam ser mais sofisticados e completos do que aqueles oferecidos no Brasil, embora os modelos nacionais tenham avançado bastante nos últimos anos. A Honda Ridgeline, especificamente, apresenta um pacote tecnológico de segurança impressionante e abrangente. A picape é equipada com seis airbags, garantindo uma proteção robusta para todos os ocupantes. Entre os recursos de assistência, destacam-se o alerta de colisão, controles de tração e estabilidade, e o alerta de pontos cegos, que ajudam a prevenir acidentes. Além disso, ela conta com freios a disco com sistema ABS e um alerta de mudança de faixa que proporciona maior segurança nas estradas. Outro diferencial é a comutação automática de farol alto, que melhora a visibilidade sem ofuscar outros motoristas. A Ridgeline também é equipada com um detector de animais, pedestres e ciclistas, aumentando a segurança em áreas urbanas e movimentadas. O alerta de tráfego cruzado traseiro, a frenagem autônoma de emergência e o leitor de placas são características que contribuem para uma condução mais segura, e consciente. A picape também possui assistentes de correção e permanência em faixa, além de um piloto automático adaptativo. Esses recursos tornam a Ridgeline uma opção sólida para quem busca não apenas conforto e tecnologia, mas também uma ampla gama de sistemas de segurança. É inegável que a Honda Ridgeline teria um sucesso estrondoso no Brasil. O mercado automotivo nacional tem demonstrado uma crescente aceitação de picapes com motorização a gasolina, como é o caso da Ram 1500 V8, que tem apresentado resultados de vendas impressionantes, emplacando entre 250 a 300 unidades quase todos os meses. Considerando esses números, a chegada de uma picape da Honda no Brasil, que geralmente teria um preço mais acessível e dimensões menores, poderia atrair um público ainda maior. A Ridgeline, com seu porte mais compacto, seria mais fácil de manobrar e conduzir no trânsito urbano, o que é uma vantagem significativa em cidades com tráfego intenso. Além disso, o consumo de combustível inferior em comparação a uma picape americana com motor V8 da Ram, a tornaria uma escolha ainda mais atrativa para os consumidores que buscam economia e praticidade. Com esses atributos, a Ridgeline não só atenderia às necessidades do consumidor brasileiro, mas também se destacaria em um segmento cada vez mais competitivo, proporcionando uma opção que combina conforto, tecnologia e eficiência. A nova geração da picape está programada para ser lançada em 2025, e as expectativas são altas, especialmente porque ela deverá ser introduzida no Brasil. Essa nova versão será um modelo global, provavelmente baseada na mesma plataforma do CR-V em vez da plataforma do Honda Pilot, que é um SUV de maior porte. A Ridgeline passará por uma renovação completa, mantendo sua estrutura monobloco e incluirá tecnologia de eletrificação, o que pode ser um forte argumento de venda para atrair consumidores em um mercado cada vez mais consciente da sustentabilidade e da eficiência energética. Com essas características, a picape pode se posicionar como uma excelente opção no Brasil, competindo diretamente com modelos desejados como a Ram Rampage e a Ford Maverick. Em relação aos preços, é razoável supor que a Honda Ridgeline teria um valor superior a R$ 250 mil no mercado brasileiro. Considerando os recursos e a tecnologia que ela promete oferecer, essa faixa de preço pode ser vista como um investimento atrativo para os consumidores que buscam um veículo versátil, confortável e equipado com as mais recentes inovações. A chegada da Ridgeline pode, sem dúvida, agitar o segmento de picapes no Brasil, oferecendo uma alternativa interessante para quem deseja um veículo que una praticidade e modernidade. Mas então, o que vocês acham dessa nova picape aqui no mercado brasileiro? Compartilhem aí o que vocês pensam. Deixem seus comentários ali embaixo. Se o vídeo agradou, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para ficarem por dentro de todas as novidades do mundo automotivo. Obrigado novamente e até o próximo vídeo!